Todo ano acontece em Munique a Oktoberfest, a maior festa da Alemanha. Os habitantes enfeitam suas casas, desfiles acontecem nas ruas e os turistas encontram por toda a cidade muita animação, música, gastronomia, atrações culturais e as melhores cervejas artesanais. Mas se você quer viver toda a alegria dessa festa sem precisar ir até Munique, venha para a Oktoberfest em Blumenau. A maior festa alemã das Américas espera por você. Realização Prefeitura de Blumenau. Legenda Adriana Zanotto